Nós precisamos de duas vitórias seguidas em casa, seria muito importante porque temos um retroaspecto fora de casa muito bom e dentro de casa ainda falta alguma coisinha, acho que ainda precisamos, tivemos bons jogos, mas outros também não tão bons. Então se a gente conseguisse esses seis pontos seria fundamental nas nossas aspirações. Aproveito até para chamar os adeptos para esse jogo, apesar do horário, domingo, muito tarde, mas o apoio deles nesse momento é fundamental nessa reta final de campeonato para a gente conquistar o que nós almejamos desde o início, que são as competições europeias. Nós não podemos esconder que quando nós estamos tão próximos do quarto, é claro que temos ambições. E as coisas temos que fazer por merecer. Nosso objetivo, como eu disse, sempre foi as competições europeias. É claro que o quarto lugar pode nos dar uma vaga direto. Então, se isso tiver o nosso alcance, é claro que a gente vai em busca e nós temos condições para isso, respeitando, é óbvio, os adversários. O que o jogador quer é estar dentro de campo, é poder jogar e ficar lesionado. O que o jogador, talvez seja uma das coisas que mais custe para o jogador. Olha, é sempre um período de refletir, de tentar aprender e estando de fora, eu acho que eu pude assistir muitos jogos com uma outra visão. Então, serviu também para crescer e observar o que, às vezes, podemos fazer para melhorar. Então, dentro de campo a gente tem uma visão e fora é diferente. E eu aproveitei também para poder, de alguma forma, melhorar o meu desempenho. Senti bem, até melhor do que eu imaginava nesse jogo de Alvalade. E agora, é claro que depende do Pedro, as opções e quem ele vai escolher para jogar. Ainda não estou como eu gostaria, como eu estava antes da lesão, acho que isso é óbvio, muito tempo parado. Mas o tempo que o misto e o rachar, que eu posso colaborar, eu acho que, dependendo se for de início, se for 10 minutos finais, eu estou preparado para poder ajudar. O Zungu é um atleta que tem muita qualidade, um bom passe, é um jogador inteligente. O Seles, da mesma forma, um jogador muito intenso, muito agressivo. Então, eu acho que estamos bem servidos na posição. O João foi um atleta que eu tinha a oportunidade de jogar do lado. Acho que aprendemos junto, gostei muito de jogar do lado dele. Mas hoje ele foi e seguiu a vida dele. E eu acho que quem ficou tem condições para jogar. E tem jogado bem. Então, quem o Pedro optar por colocar, eu acho que vai dar qualidade à equipe. Os dois vêm fazendo um bom trabalho. Se o Mister... Acho que quem ganha com isso é a equipa, é mais uma opção para poder jogar. Se eu tiver que jogar com um ou com o outro, não vejo nenhum problema. Mas hoje são os dois que vêm jogando. Então, quem ganha com isso é o grupo, que tem mais uma peça para poder contribuir. Então, quem ganha com isso é o grupo, que tem mais uma peça para poder jogar. E aí